Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta a Humankind aqui no canal do Aki, mais prazer em vós comigo. E galera, lembrando que o link pra esse jogo aqui tá aqui na descrição, e na descrição você acha vários links interessantes também, dentre eles o link pra plataforma de vendas aqui do canal, tá bom? Lá você pode comprar diversos produtos que eu indico e também pode comprar a Capitalist Lab utilizando meios nacionais. O único lugar que você pode comprar a Capitalist Lab utilizando meios nacionais tá lá. Se você não sabe o que é a Capitalist Lab, cara, dá uma olhada aqui no meu canal porque eu jogo insano, tá bom? Galera, vamos continuar aqui com a Humankind no último episódio, nós saímos spamando aqui, né, postos avançados, o que não é exatamente o ideal, mas o que está ok. Eu preciso urgentemente aumentar a quantidade de influências que a gente tá gerando, que não está sendo quantidade suficiente aqui pra ser muito sincero. Uma das coisas que eu quero comentar é que, cara, as músicas desse jogo são insanas, né? O Endless Legend e todos os jogos da série Endless no geral são insanos em questão de música. Eu realmente, realmente me agrada bastante, tá galera? Ah, ok, vamos continuar aqui, vamos, tem você pra andar, eu não sei se eu quero andar com você, porque, salvo engano, eu quero construir um posto por aqui também, mas em compensação, eu acho que dá tempo de pegar isso aqui, não, não dá não, longe demais. Eu tinha uma unidade pra cá, eu acho que eu dissolvi ela, né? Então, talvez, tem que ser quatro turnos pra você ir lá. Tá bom, vai lá que eu acho que dá tempo, eu sinceramente acho que dá tempo e a gente vai ganhar coisitas ali, né? Você, em particular, vai dormir aqui, dorme aí. Você, quem? Aqui? Ah, não tá produzindo nada, ok, ufa, ainda bem que tem isso, né, galera? Já que você não tá produzindo nada e tem algumas coisas que eu gostaria de fazer, Por exemplo, já farei esse público, me dá mais estabilidade, estabilidade ainda não é, né, tá bem. Nós poderíamos construir uma madeireira, né, que vai me dar aqui mais um de indústria por floresta, né? Seria interessantíssimo se ele me contasse quantas florestas eu tenho, me parece muito. Eu posso construir aqui irrigação, né, que vai me dar mais dois alimentos para rio, como a gente tá no rio aqui, me daria mais dois alimentos, interessante. Eu poderia também construir um armazém, que vai me dar mais dois alimentos por fazendeiro, Em particular, nós temos três fazendeiros aqui já, Então, uma armazém, me parece uma boa coisa para aumentar nossa evolução aqui, na quantidade de pessoas que nós temos. Eu quero muito aumentar a minha produção, Só que a única coisa que aumenta a produção aqui que nós temos, né, Seria aqui... Parece que troca a produção por casa. Seria isso aqui. Deixa eu contar quantos bosques nós temos aqui, que conta como bosque. Aqui eu tenho floresta, floresta, Aqui já é painel e aqui é alguma coisa. Talvez, na verdade, valha a pena a gente construir floresta aqui embaixo, esse negócio aqui embaixo. Ah, na verdade a madeireira simplesmente vai assim, eu não construo ela. Eu tenho bosques aqui também, tá vendo? Eu tenho bosques ali também. Não estou certo de quanto isso aqui vai me dar, isso é o problema. O que é certo era ele, com certeza. Às vezes a gente vai com armazém só por causa disso. Um espaço fazendeiro. Gosto daquele monte ali. Hum. Cara. Eu não sei. Muito sincero. Porque os distritos eu posso colocar aqui... Vamos fazer um negócio. Na verdade, se eu colocasse uma pirâmide aqui. Aqui, nesse lugar. A pirâmide pode ser em qualquer lugar aqui, né? Em qualquer lugar aqui ele adora, ele fala, nossa, está ótimo ali. Só que em particular a gente sabe que a gente quer explorar a produção. Se eu colocar aqui, eu vou ter produção para caramba, né? 10 de produção e 2 de dinheiro por 4 turnos. Eu acho que essa aqui é a melhor ideia, né? Seria o que mais aumentaria a nossa produção. Né? Certo? Eu acho que isso está certo. Se eu colocar aqui um negócio de 4, não vai dar só 2, gente. Vamos colocar aqui mesmo. Isso que vai me dar um pouquinho de dinheiro, um pouquinho de produção e meio que tudo que a gente precisa. Certo? Eu acho que está certo. Beleza, terminamos a irrigação, que é maravilhindo. Nós podemos ir para a escrita, que dá mais dinheiros ainda, tá vendo? Mais 3 dinheiros de sítio comercial, né? Talvez seria um pouco... Muito da minha... Isso aqui vai ser bom. Alvenaria. A gente precisa de alvenaria, sabe por quê? A gente tem um ponto ali de anexação, esse lugar aqui, ó. Que tem tipo 1 trilhão de produção. Inclusive, eu quero anexar aquilo ali o mais rápido possível. Por favor, anexa aqui. Deixa eu... Vamos lá. Eu consigo fazer isso, né? Se eu não engano, eu consigo fazer por aqui, certo? Talvez não. Eu posso gastar dinheiro para ruxar aquilo ali. Eu não estou afim. Vamos lá. Eu não consigo? 160 pontos? Não, 160 pontos. What? Ah, tá. É porque eu estou aqui. Pronto. Agora sim. Você eu consigo anexar. Eu poderia anexar você ou você. Você tem quanto aqui de produção? 20 de alimento e 10 de indústria. Você tem 19 de indústria e 7 de alimentos. Em particular, tá? Eu prefiro isso aqui. Anexa isso aqui. Pronto. Então, isso aqui já ficou insano, né? Agora a produção aqui é muito mais alta. A produção desse lugar. A produção ficou em 62 pontos. Tá vendo, galera? É tipo, insano, insano, insano. Depois a gente anexa isso aqui, né? E daí tudo vai ser muito lindo. Se eu anexar isso aqui, eu vou gastar 200 pontos de influência. Oh, God. Vai demorar muito. Talvez eu faça os outros postos antes de tentar anexar qualquer coisa. Aqui seria quantos pontos? 230 também. Tá bom. Então, toda anexação não depende da distância, né? Legal. Bom saber. Você está indo lá, ok? Eu posso passar de turno. Sinceramente, acho que eu posso. Focar no mapa. Bom, descoberta do Yaku, whatever. Onde? Aqui? Ah. Você descobriu. Legal, thank you. Você achou pedra preciosa ali. Esse negócio aqui, será? É, né? Passa o turno. Exército sem atividade. Você dá uma dormida. Ok. Termina aí. Beleza. Absoluto ganho de população onde? Aqui. Beleza. Legal. Lembrando que aquele ganho de população, galera, ele vai para a minha capital. Salvo engano. Quase certeza que sim. Certo? A minha população ali, só que foi para o meu negócio. Certo? Eu acho que está certo. Eu acho que é isso. Na verdade, o ganho de população deveria ser aqui, né? Ele foi lá em cima. Então, isso aqui ainda não está anexado. Então, simplesmente não... Então, me ajudou. Me ajudou. As afeições, eu posso conselhar ele. Interessante. Beleza. 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 Eu posso... Vamos colocar algumas movimentações aqui. Criar religião. Humanismo, mais um de fé por população. Mais cinco de fé por número de territórios anexados. Politeísmo. Xamanismo parece uma boa. Eu não sou um cara que está spamando população. Cara, território anexado é qualquer poço. Se eu tenho um poço, já é um território. Porque se for isso, é bem forte de início, né? Politeísmo. Xamanismo parece mais legal. Essa é a questão aqui. Xamanismo realmente me parece mais legal. Isso aqui talvez seria o que fosse melhor. Eu vou com o xamanismo porque simplesmente me parece mais legal, tá, galera? Não é o melhor para mim agora. Simplesmente vou. Funda aí nossa religião. Funda nossa religião. Nossa religião ainda é só uma religião. Tem alguns precentes aqui. Religião oficial, ok? Núbios, xamanismo, né? Tem aquilo ali e tal. Mas um de fé por população. Infelizmente, eu não tenho muita coisa aqui, né? E para a tela de precentes. Uou, isso aqui é uma coisa que eu ainda não mexi, galera. Não sei como que funciona direito. Não roube mais um de flores por montanha. Mais um número máximo de locais sagrados. Cara, interessantíssimo. Interessantíssimo. Gostei. E o xamanismo só está nessa região aqui por enquanto, né? Ainda não se espalhou para o resto, ok? Ah, vamos aqui. Você dorme. Vamos terminar o turno. Esse cara aqui eu vou deixar dormindo aí. Eu deveria estar aproveitando ele de uma melhor forma, mas tudo bem. Você achou um negócio ali? Obrigado. Thank you. Mais um turno para aquilo ali ficar pronto ainda. Eu tenho 49 só de influência. Cara, eu preciso de mais influência. Eu acho que mais 27 ali de ouro. Pegou um negócio aqui, né? Que dá um pouquinho de influência. Legal. Você talvez possa voltar. Cara, você pode explorar na real. Legal de exploração aí. Só manda ver. Não vai dar para fazer nada com você, não. Ainda não consigo criar outro posto. Ainda tenho que anexar esses negócios aqui. Em particular, deixa eu até ver aqui. Vou criar um posto aqui. Eu preciso de quanto? É território meu? Não é não. Não é um território válido? Why? Ah, porque eu já tenho esse negócio aqui. Eu já tinha discutido isso, tá, galera? Deveria ser um território válido ali ainda. Pera, a quantidade de produção aqui é insano, né? Insano a quantidade de produção aqui. Isso aqui é um cavalo? Não. Pouca comida, infelizmente. Só que aqui eu tenho muita produção. Tipo, insano a quantidade de produção. 22. Esse lugar aqui valeria a pena para fazer uma anexação dali, né? Muita produção esse lugar aqui. Então a gente volte aqui em algum momento. Eu acho que o lugar que faz mais sentido, por enquanto, para a gente... O 3 e 3 aqui não é assim, né? É bem balanceado. O jogo, ele sempre escolhe lugares balanceados para a gente, né? É bem interessante isso. Cadê um negócio que você acabou de descobrir que dava ciência? Você está sentado nele? Eu acho que está. Ah, não. É aqui embaixo. Vou colocar aqui. Não aproveita a ciência? Evidentemente não. Preciso de alguma coisa especial ali para aproveitar a ciência? Não, vamos saber. Eu vou juntar um pouquinho de influência, então, para reivindicar esse território aqui, galera. Eu preciso de 100 de influência. Eu ainda não tenho isso. Demora um pouquinho. Mas eu realmente acho que reivindicar esse território aqui pode ser bem interessante para a gente. Dá uma dormida aí. Termina o turno. O que é? Uma questão diplomática. Ó, e aí, migão? Seja bem-vindo. Legal, é nóis. Beleza, de relações, perfeito. Comércio, tratado, crise, etc, 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 né? Por enquanto, a gente não pode simplesmente trocar nada, né? Eu não tenho recurso, não tenho nada aqui. A não ser que eu dê dinheiro para ele, alguma coisa. Ah, na verdade, eu tenho cavalinhos, né? Ah, exportar. Eu consigo exportar cavalinhos? Não, porque eu estou usando. Deve estar contado porque eu estou usando. Deveria, eu acho. Simplesmente eu não consigo fazer comércio com ele ainda. Mas eu não consigo, né? Eu posso habilitar tratados aqui. Apenas comércio de luxo. Proibir comércio. Posso tentar liberar comércio de luxo. Depois comercializar tudo. Compartilhar informações. Isso aqui eu libero o que eu quero para ele. Se eu clicar aqui, é automático? Não, não é. Compartilhar mapas. Compartilhar mapas é uma boa, né? Talvez não. Abrir fronteiras. Pacto de não agressão. Pacto de não agressão. O que você acha? Aceita sua proposta em troca de 35 de dinheiros? Não, Miguel. Tá zoando? Eu não tenho dinheiro, Miguel. 35 de dinheiro? Deixa eu ver minha conquista aqui de dinheiros. Eu preciso de 550 ou eu tenho 411? Qual o valor atual até 411? Eu tenho 500 e tanto. Parece que é alguma coisa? Sorry, mas não. Não quero, não. Refuso aí. Não quero, não. É muito caro isso aí. E vamos propor paz, ganhar surpresas, declarar, propor. Não. Tá ótimo. Minha vida. Então agora eu tenho relação com esse cara, né? Legal. Fica aqui em cima. Tranquilo. Ok. Pra cá, esse cara aqui, a gente dorme. Dorme aí. Fica aí. Aqui nós não estamos produzindo nada. Sublimo pra 72 pontos ali. Legal. O que é isso aqui? Merda. 20 de fé, 20 de estabilidade. Maravilha cultural. Quantos turnos? 6 turnos. Hum. Faz aí. Eu posso escolher o lugar que eu vou colocar isso? Eu posso colocar em qualquer lugar na minha região? Sério, é isso? Ah, isso é muito bom, na real. Qualquer lugar, sério. Qualquer lugar que tá do meu controle. Very interesting. Bem interessante, na real. Vou escolher um bom lugar aqui. Aqui não é um mau lugar, né? A gente vai demorar a chegar ali. Isso aqui vai dar 20 de fé e 20 de estabilidade. Legal. Eu não vou fazer o wonder agora, não. Apesar de dar muita vontade, eu quero continuar aumentando a minha produção e a minha comida. Eu preciso disso aqui. Dois elementos por fazendeiro. A gente tem três fazendeiros. Poderíamos ter quatro, né? Daqui a pouco a gente vai ter quatro. Então, isso aqui não é uma ideia. Irrigação também. Por rio também não é uma ideia. Então, vamos... Isso aqui não é uma coisa que eu coloco, né? Eu simplesmente faço. Vamos com isso aqui, talvez. Esse armazenzinho ali, tranquilo. Pegado, é nóis. Vai! Termino o turno. Tentor de causa australia convertido para uma nova religião. É nóis. Tecnologia pesquisada. Estrela de era desbloqueada. Lindo, maravilhindo, maravilhindo, maravilhindo. Isso aqui é. Achei alguém. Quem é você? Ah, é esses carinhas aqui. Eles estão em todos os lugares aqui. Uou, eu realmente preciso colocar a minha reivindicação aqui logo. Vou colocar ela já. Consigo. Aqui é 16, 30. Aqui é 13, alguma coisa. Aqui é 16, 13. E aqui é 13, 16. 13, 13, 16. Sinceramente, acho... Vou gastar dois turnos. Tudo isso porque eu tenho que vir para cá e depois para cá. Estou voando, né? Tá, mas eu preciso ver o que tem ali, galera. Eu deveria ter visto isso. Deveria ter visto isso. Ver esse lugar aqui fique melhor ainda. Será que ele já estava computando tudo e tal? Mesmo se você não estiver vendo, já é computado? Não precisa saber isso. Acho que eu quero aqui mesmo. A gente constrói um distrito... O que eu quero aqui mesmo, galera? Mas, hein? Talvez não é a melhor ideia do mundo, né? Talvez eu devesse reivindicar outro lugar. Talvez eu devesse reivindicar esse lugar aqui. Talvez eu esteja reivindicando demais. O que você está fazendo? Quer propor uma melhoria de relação com você? Apenas com omercio. Legal. O que você... Eu quero... O que aqui? O que? O que? Quero... Dinheiro. O que é esse tratado? Forte clandestino, mercenas e uso acessível e confiável. O cara é um cara confiável. Eu gosto dessa ideia. Como é que eu peço dinheiro em... Em contrapartida? Não pode ser feito enquanto uma proposta de demanda estiver pendente. Tá. Oferta para aceitar, propor do outro império em troca de 30 dinheiros. Você deve estar fora da sua mente. Não tem chance. Sabe. Realmente? Surpreendente. Eu vou guardar o posto. Tá bom. Então esse cara está aqui. Quem é você? Um guerreiro. Como consegui ele? Tenho a mínima ideia. Foi em algum evento que eu simplesmente cliquei. Não, não, não. Eu vou guardar o posto. Eu vou guardar o posto. Meu Deus. Tá. A ativa em autoexploração. Só vai... Explora aí que é nóis. Tem um eventozinho aqui. Posso reunir. Vai me dar a kerna por 10 turnos. Né? Kerna por 10 turnos é simplesmente dinheiro e menos ciência. Não me agrada. Eu posso construir por 10 de indústria por menos 60 de dinheiros. Posso construir aí 10 de indústria por 60 de dinheiros. Então é só uma boa ideia. E por enquanto é nóis. Tecnologias. Comprar a arte tecnológica aqui. Eu ainda não peguei defesa de cidade, né? Talvez a gente precise, galera. Eu dividi a forge. A forge, salvo engano, da indústria, né? Por negocinho ali. O que que é isso? Cobre. Posso começar a explorar cobre. Eu acho que eu não tenho cobre habilitado pra gente. Pra ser muito sincero. Que dá estratos, que dá leis e dá dinheiro. Dá distrito comercial. Cara, cobre eu vi um aqui. Tá longe de mim, né? Eu tenho um ébano aqui. Ébano é um pouco mais interessante. Isso também. Como que eu posso explorar ébano e incenso, galera? Deixa eu olhar aqui só um segundo. Tá, galera. Uma coisa que eu não sabia é que, na verdade, pra você conseguir explorar os recursos, você tem que construir uns artesões em cima, tá vendo? Então, os artesões em cima que conseguem explorar essas regiões. Tá bom. Bom saber. A gente ainda tem um tempo ali pra construir o armazém. Mais dois turnozinhos ali. Tá ótimo. Vamos escolher aqui, então, nossa tecnologia. Eu vou meio que ir simplesmente subindo aqui pra gente não ficar muito atrás de nada. Pesca realmente não me ajuda. Eu não tenho cidade portuária. Contudo, a exploração... Eventualmente, a exploração de cobre pode ser que me ajude. Então, vamos aqui até trabalho em bronze, né? Ah, e depois, talvez, descobrir a roda não seja uma má ideia. Ou ainda... É, eu acho que a roda ali é o que faz mais sentido. E depois, se descomercial, vai. Fica assim, tá ótimo. Perfeito. Terminou o turno. Infelizmente, nossa proposta ali com a... Essa mulher aqui deu errado, né? Infelizmente. Eu cliquei agora e o jogo deu uma travadinha. Estravou. Tratados. Apenas comércio de luxo. Você pode fazer outra... Você pode fazer outra proposta por três. Escolar três turnos. Cara, espera aí. Mano, não vou gastar nada, não. Nem... Nem tô com pressa. Tô super de boão. Esse cara pegou o negócio aqui. Você tá quase chegando ali pra pegar. Esse cara construiu aqui. Maravilhindo. Fica aí protegendo esse lugar. Isso seria maravilhoso, inclusive. Deixa eu colocar aqui você pra... Reagrupa aqui, na verdade. Pra você repor sua... Sua... Sua vida, né? Você tá construindo ainda mais um turno pra ser construído. Eu tenho só 30 de influência. Galera, eu realmente preciso gerar influência. Eu realmente tenho que aprender a gerar influência. Porque tá faltando. Tem isso aqui. Que esse cara aqui tá vindo aqui pegar. Maravilhoso, gente. Tá pegando isso aqui. Esse distrito aqui tá... Não consigo ver o que o distrito sozinho produz. Não consigo, né? Porque isso aqui já faz parte daquilo ali. Então, quando eu clico, já tá fazendo parte toda. Eu só tenho cinco tipos de alimento ali. Legal. Tá terminando de produzir o kernel ali. Que vai me dar mais dois alimento por fazendeiro. Então, notem tudo. Terminou o turno. Maravilhindo. Estou ciente. Tem o cara que pegou um negócio ali que deu tecnologia e deu fama, né? Lindo. Lindo, 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 lindo. Eu tenho muito o que fazer aqui. Tem você que não tá fazendo nada. Agora, essa é a questão, né? Queremos explorar esses recursos? Eu, sinceramente, acho que a resposta é sim, né? Explorar um pouquinho de eba não, que seria bom. Eu, sinceramente, acho que seria. Contudo, talvez a gente precise de comida também, né? Porque nosso surplus ainda não tá grande, galera. Preguei esse de alimento. Muito tempo aqui pra produzir outra população. Produção e comida tá sendo um problemaço aqui. Eu ia trazer esse cara pra cá. A gente vai trazer pra cá. Adianta muito? Não. Deixa aqui na indústria mesmo. Vamos pegar um desse cara aqui e tirar daqui também não seja uma ideia. E colocar lá em ciência ou dinheiro, por exemplo. Colocar aqui em dinheiro, vai produzir quantos de dinheiros? Mais seis dinheiros de ciência. Produz mais seis de ciência. Carinha desse produz mais seis. Legal. Se eu tirar daqui, vai produzir quantos de alimento? Uau, diminui muito. Bom, deixa ele produzindo alimento, né? Faz os bônus, galera. Dois por rio. Um de floresta. Mais um por montanha, campo de pedra, etc. Faz a cantaria aí. Faz a cantaria, porque por causa disso aqui, eu acho que a cantaria vai ser muito bom, tá? Eu espero, galera. Espero, espero. Vamos marcar aqui. 82 de indústria, né? Vai levar quantos turnos? Três turnos, ok. Eu consigo anexar essa região? Eu acho que a resposta é ainda não, né? 230 pontos. Uau. Eu preciso de muita influência. Eu preciso de muita influência. Na verdade, eu tô achando que eu vou fundar uma cidade aqui, ó. Assim que possível, eu sinceramente acho que eu vou fundar uma cidade aqui. Eu vou gastar 160 pontos aqui. Vai ser mais barato do que anexar qualquer outro posto aqui. Você, se eu fosse fundar aqui também. Aqui também não é um mau lugar, né? Mas, eventualmente, lá naquele lugar é excelente, né? Aquele lugar lá é, tipo, insano. Ah, tá bom. Faz a cantaria aí, hein? Termina o turno. Nada de excelente aqui sendo feito. Peguei carcaça, ganhei uma grana, legal. E ente. Estão explorando aí. Peguei algumas outras coisas aqui. Tecnologia, etc. Maravilhinho. Vamos lá. Ah, você continua... Na verdade, eu gerei mais um, é isso? Gerei mais um, né? Ah, explora aí. A gente não tá em guerra. Eu não preciso juntar vocês. Prefiro explorar. Se por enquanto fica quietinho aí, eu poderia simplesmente... anexar você esse lugar. Né? Dissolver aqui. Eu não acho que vale a pena, por enquanto. Esse negócio aqui também não me ajuda. Vou esperar 160 de influência pra gente conseguir anexar aqui, olha. E daí esse cara vai fazer parte daqui, eu acho. Essa é a melhor ideia. Tem isso aqui. Euforia. O que que euforia vai dar? Nada. A música é uma arte sagrada, feita por uns octavos sonhos. Ah, não, não, não. Isso é bom. Legal. É, eu concordo. Eu concordo. Ah, deixa eu ver aqui. Eu já deveria ter conquistado mais um do mercantil aqui, né? Não, tem 504 ainda de dinheiros. Gosto de glória, de estrelas de comércio, de estrelas de bloqueado. Cara, eu ainda não entendo o que que eu preciso disso aqui. 504, de 550 de dinheiros. Na verdade, eu tenho mais, 274. Ah, eu não sei. Ponta aqui. Realmente, eu não sei. Eu vou acelerar isso aqui. Acelera aí. Pronto, acelerou. Vamos ver se diminuiu. Não. Continua no 504. Legal. Então, não faz diferença para acelerar ou não, né? Então, construiu um negócio ali. Foi para 92, tá bom? Deu um up ali. Ah, eu posso construir isso aqui, né? Falei uma ideia. Tem um belo proveito ali. Mais oito, mais dois de dinheiros. Super comida. Ah, eu poderia construir também a guilda de artesão para a gente começar a explorar esses negócios, né? Esses bagulhetes aqui. Vamos pegar esse ébano aqui? Talvez vale a pena. Pega o ébano lá, que é nóis. E depois eu tenho que focar aqui um pouquinho mais na produção de comida, né? Também não. Não é ideia. Você, por enquanto, cara, dorme aí, que a gente não tem muito o que fazer, então. Sinceramente, estou achando a geração de influência complicada. Curiosidade obtida. Legal. Mais uma curiosidade obtida. Legal. A gente está ganhando influência em alguns outros pontos ali. Ah, eu tenho 120 pontos, que significa que eu posso transformar você. Hein? Não. Mais um turno ainda. Tem um exército que não nativo. novo cívico. Faça detalhes, hein? O que eu posso fazer? Mais um de força de combate para unidade, né? Se eu escolher aqui. Menos 30% no custo de indústria de unidade. As duas coisas são excelentes, na real. Em particular, eu acho que 30% é muita coisa, né? 30% é muita coisa. Em contrapartida, isso aqui... Um dado profissional, mais um de força de combate. Cara, mais um de força de combate é bom. É bom. Eu posso não fazer isso agora? Eu acho que eu posso, não posso? Eu acho que eu posso. Eu quero terminar o turno. Não quero fazer isso agora, não, porque eu quero construir uma cidade ex ali. Logística de trabalho de bronze. Legal. Escrela desbloqueada. Outra era desbloqueada. Eu posso trocar de era? Sério? Não, não posso não, né? Não, não posso. Tá bom. Por um segundo eu pensei que podia, porque ficou parecendo ali, né? O que eu quero fazer? Eu quero transformar isso aqui na cidade, claro. Então, evolui o posto avançado aqui para uma cidade. Para uma cidade um pouco longe, mas tudo bem. A primeira coisa que eu quero fazer aqui é aumentar minha produção, será? Na verdade, a primeira coisa que eu deveria fazer seria você, né? Aqui dá seis só. Aqui daria dez, porque eu exploraria tudo aquilo ali. Aqui daria sete. Tá bom. Eu acho que aqui é um pouquinho melhor. Aqui é um pouquinho melhor. E fora que eu habilito todo o distrito para lá, né? Eu vou construir isso aqui, cinco minutos para construir, ok? E você, eu quero anexar você aqui. Dissolve a unidade, ok? Dissolveu mais um de população, legal. Faz comida aí, porque comida vai ser importantíssima. Vai demorar a crescer a população nesse lugar aqui, né? Beleza, tá equilibrado. Esses caras devem estar fazendo o que eles têm que fazer. E galera, eu vou encerrar esse episódio. Eu, sinceramente, vou encerrar esse episódio. As próximas decisões nós vamos tomar no próximo episódio. Vocês estão curtindo, galera? Deixa aqui nos comentários. Vai ser bacana saber se vocês estão curtindo, o quanto vocês estão curtindo, se vocês querem mais episódios ou não, tá bom? Mais um prazer ter vocês comigo. Aquele abração do Aka. Fui. Até mais. Tchau, tchau.